Chodol, como vai passando? Tudo bem, como vai? Muito bem, obrigado. Muito bem. Eu fui à reunião. Nada. Que beleza. O que vamos fazer? Vamos ter que verificar todos os arquivos, descobrir os nomes dos suplentes dos membros do conselho, os antigos membros, os consultores e os assessores. O nome tem que estar entre eles. Como vai conseguir os arquivos? Você está querendo perguntar como é que nós vamos conseguir? Vamos arrombar o cofre do escritório da senhorita French. Cofre? É isso aí, mas não se preocupe. É A105. Abre só de soprar. Entendo. Entende o quê? Entende o quê? Nada, só isso. Eu entendo. Então, quando vamos abrir o nosso cofre? Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite. Hoje à noite.